Produtores rurais de Flores de Goiás participaram da maior distribuição de títulos de terra da história do Estado. Milhares de assentados agora moram e produzem na própria terra. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos documentos. Adão mora com os pais no assentamento Bom Sucesso, na área rural de Flores de Goiás. Há 14 anos, eles trabalham na terra, sem o documento de posse. Agora, prestes a receber o título, Adão faz planos de aumentar a produção para ajudar a família. Meus planos é fazer um prantio de maracujá grande, um prantio de mandioca, coisas que venham a dar renda para a gente. Os planos do Adão estão mais próximos de se tornar realidade. Ele e mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos da reforma agrária, localizados em Goiás, receberam documentos de propriedade rural. Não existe satisfação maior para um pai, para uma mãe, sabendo que o suor do seu rosto, o seu trabalho, vai ser revertido para aqueles que o sucederem aqui na terra. Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. Nós estaremos aqui também dando assistência técnica para vocês, para que vocês possam produzir, ter renda. Além dos títulos rurais, foram anunciados quase 3 milhões de reais em investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos em Goiás. Também foi inaugurada uma antena na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai levar a internet Wi-Fi de graça para os moradores da região. Já são 12.500 pontos no Brasil, 145 pontos só aqui no estado de Goiás. E vamos seguir em frente, presidente. Vamos cobrir esse Brasil de internet.